Fala galera, beleza? Vamos lá. Como eu falei, né? Vê que não, eu falei o contrário. Tenho que refalar aqui. Redizer, redizir. Não interessa. Mas no vídeo do Kaiju 8, é certo, eu falei que os próximos vídeos teriam webcam, mas... Esse do Mushoku Tensei e o do Slime Tensei não vão ter. Eu tô... Tô muito quente, velho. Não dá pra simplesmente tirar o ventilador daqui e colocar... Em outro lugar e abaixar esse... E abaixar o crema aqui. Não dá. Tá muito quente, cara. Muito quente mesmo. Certo? Então vamos assim, né? Porque acho que o que importa é ter o vídeo em si. Mas enfim, vamos lá. Como eu falei também no Kaiju 8, certo? Acabei passando duas semanas sem gravar o vídeo. Certo? Então acabou que passou dois episódios sem que eu gravasse. Certo? Ah, não. Na verdade, não. Eu falei do outro episódio, né? Que foi o começo da reunião. Deixa quieto, então. Deixa quieto. É um episódio só. Mas vamos lá, então, rapidinho, galera. Esse episódio foi um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Direto, talvez? Talvez deveria sua enrolação, né? Mas foi um pouco mais direto nos objetivos, né? E como eu falei, no episódio anterior, né? A gente finalizou o episódio com o início, né? De uma reunião com a da Renata, né? Com os... Com outras pessoas, né? Alto escalão da igreja lá. Certo? E esse episódio, obviamente, continuaria, né? A partir daquele momento. Então, nós tivemos a reunião. Nós vimos lá eles passando alguns relatórios. Uma das... Uma das... Pessoas estava lá, né? Ela estava infiltrada em Tempest, né? Vendo como é que as coisas eram lá. Vendo que as coisas eram normais, né? Só ali... Como é que é o nome? Caramba! A concentração, né? De... De partículas mágicas. Eu esqueci como é que eles chamam lá. Mas é basicamente a fusão de partículas mágicas. Das palavras, né? Mas a concentração de partículas mágicas é muito alta e tal. Mas o que é normal, né? Pela quantidade de monstros que tinha na cidade. Então, até ali, ela achou tudo normal, né? A gente viu outro lá. Outro personagem do alto escalão meio pau no cu, né? Que não vai muito com a cara da Hinata. A gente já percebeu muito bem isso. Certo? Uns outros lá que vão muito mais com a cara dela do que deveriam, né? E afins. Certo? Tivemos lá, né? Ela falando pra eles que talvez, né? Ela tenha... Talvez não, né? Ela foi manipulada pelos mercadores. E talvez na guerra do reino lá de Farmore, né? Talvez os mercadores tenham alguma coisa a ver e tudo mais, certo? E ela fala, né? Pra eles que o Rimuru, ele quer ter uma relação de paz com os humanos porque ele já foi humano, né? E o que me impressionou, cara, é que... De certa forma, isso já tinha sido falado antes, né? Mas a galera não esconde nesse Sekai, né? Eles não escondem quem é do outro mundo ou não. Eles não escondem. Tipo, eles falam mesmo e foda-se. Tá ligado? A Hinata mesmo falou. Ah não, ele era humano. Ele veio do mesmo mundo que eu. Então, ela já falou ali, já. Eu acho que a galera já devia saber. Mas, tipo assim, a questão dela falar tão abertamente, né? Cara, isso não tem quase nenhum em Sekai, né? O que você vê muito é a galera escondendo aonde vem, né? O que eu não sei porque seria até bem interessante, né? Ter mais Sekais onde a galera fala que veio de outro mundo e tal, certo? Tem alguns animos até que seria mais interessante ainda eles falarem sobre isso, mas, né? Isso fica pra outro vídeo, certo? Então, ela vai, como eu falei, a conta, tudo isso aí, blá, 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 né? Toda aquela enrolação a mais e tal, certo? E, no fim, aquele bispo lá, né? De Farmov, ele chega lá, certo? Pra trazer a mensagem, né? Aí, o que me... O que era assim? Na hora eu não percebi. Na hora eu não notei. Eu só fui notar agora, pouco agora, né? Pouco antes de começar a gravar. Que ele não contou a história que era pra ter contado. Ele contou a história real do que aconteceu, né? De que eles mandaram o exército, os exércitos foram lá, fizeram merda, o Rimuru foi, usou lá um ataque lá que a barreira mágica não impediu. E ele matou todo mundo. E, depois disso, ele simplesmente seifou, né? 20 mil almas ao mesmo tempo, em segundos, certo? E aí, eles vão falar, então, ele realmente despertou, como o Lorde Demônio, toda aquela ladainha que a gente já sabia, certo? E, no final, nesse meio tempo, quando o bispo chega, né? Aparecem três entidades lá. A Reina até explicou, mas eu não prestei muita atenção, né? Mas as entidades velhas lá. As entidades velhas que lutaram contra ela, ela roubou os poderes deles e agora eles são quase inúteis, né? Quase isso, é quase isso, certo? Aí, eles vão e falam, tá bom pro bispo, não, mas você não tem uma mensagem, uma gravação aí? Quando ele falou isso, eu pensei, ih, caralho, esse maluco não é o verdadeiro, mano, esse bispo não é o verdadeiro. Tem uma coisa muito esquisita aí. Aí que, né, ele foi, entregou a mensagem, certo? E a mensagem, assim, de novo, na primeira vez que eu vi, eu não prestei tanta atenção. Então, pensando agora, eu me liguei que talvez, realmente, aquele não fosse o verdadeiro bispo, né? Talvez ele fosse apenas, como é que eu posso dizer? Um falso, né? Uma pessoa falsa que, inclusive, entregou uma mensagem falsa, né? Porque na mensagem, o Rimuru diz que quer batalhar contra a Rinata, apenas ele e ela, né? Um contra um, certo? Se enfrentar, na verdade, né? Batalhéis. Ele quer se enfrentar com a Rinata, né? Um a um, certo? E cria-se todo um problema, né? Porque a Rinata, ela aceita, ela diz que vai, né? Ela diz pra galera dela lá que ela vai sozinha, né? Pra enfrentar ele. E aí, aquelas entidades, ela fala que o real problema era o Veldora, né? Dragão, que não teria como ela vencer. E ela mesma pensa, esse filho da puta quer me usar pra bater no dragão ali. Quer me usar pra acabar com o dragão. Ou então, quer que eu me acabe acabando com o dragão, né? Aí eles vão e entregam pra ela uma espada matadora de dragão, certo? Nisso, ela parte, né? Ela vai embora, certo? E uma das espiãs lá, a irmã do Gabiru, né? Ela tá sobrevoando e vê, né? E passa telepaticamente pro Rimuru essa informação. De que a Rinata saiu sozinha, certo? Mas ela tinha uma espada muito esquisita, muito poderosa, né? E logo depois, três outras pessoas saíram atrás dela, né? E até mesmo o Rimuru, ele fica impressionado, ele fica espantado. De novo, na hora eu não percebi, mas pensando agora faz sentido. Por quê? Quando o Diablo vem, ele fala que mataram o Bispo. Ele já tinha falado que ele saberia se o Bispo fosse morto, né? Porque a habilidade dele lá, ela ceifa, né? Ela rouba, ela meio que suga, né? Absorve a alma de quem o Diablo marcou, né? Caso essa pessoa morra, certo? Então, quando o Diablo fala isso, né? Aí que algumas coisas começaram a fazer sentido. Mas, de novo, na hora eu não prestei muita atenção. Então, eu acredito que ali eles mataram aquele Bispo, certo? Pra botar a culpa no Rimuru. Mandaram aquela mensagem falsa, certo? E agora estão mandando a Hinata achando que ela vai sair na mão com o Rimuru. Porque acharam que ela, provavelmente, acreditou na mensagem falsa que era pra os dois saírem na mão. Certo? Mas, quando chegar, provavelmente não vai ser muito assim, não. Tomara, né? Certo? E o episódio acaba, né? E agora resta que a gente espere e especule o que vai ser o próximo episódio, certo? Mas tem ali alguns outros pontos, né? Da galera lá. Que alguns querendo ser contra, outros a favor, né? E tal. Tem ali duas pessoas que são mais aversas, né? A Hinata ser a líder deles e tudo mais, certo? Mas, fora isso, o episódio foi esse, né? O resumo. Ok? Então, é isso aí, galera. Se você curtiu, se inscreveu no canal, deixe seu gostei. Deixe o seu comentário. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.